Olá, tudo bem? O que que rende mais? Uma aplicação na Nuconta ou uma aplicação no CDP 100% do CDI com liquidez diária? Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscreva-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E para responder essa pergunta, eu vou mostrar aqui um depósito que eu fiz na Nuconta no dia 31 de janeiro de 2019. No dia 1º de março de 2019, o meu saldo líquido na Nuconta era de R$ 99,70. Eu depositei R$ 99,32 no dia 31 de janeiro e no dia 1º de março eu tinha R$ 99,70 já deduzido no imposto de renda. Então essa é uma situação real, onde eu fiz o depósito da Nuconta e tive esse rendimento ao longo desse período. E agora eu vou comparar esse rendimento da Nuconta com a aplicação no CDB a 100% do CDI com liquidez diária e vou utilizando o cálculo uma planilha do Excel que eu tenho disponível na minha loja virtual Planilhas2Go. Então aqui eu tenho a planilha, que é o CDBDI, a taxa aqui é 100% do CDI, a data da aplicação é 31 de janeiro de 2019, o valor aplicado R$ 99,32. Então aqui eu tenho as datas, 31 de janeiro em diante, vamos lá até o dia 1º de março, a gente conferir aqui a rentabilidade. Aqui no dia 1º de março de 2019 eu tinha um saldo bruto de R$ 99,83. Se eu resgatar esses R$ 99,83, eu vou ter aqui o valor do principal R$ 99,32, que foi o valor que eu apliquei, R$ 0,51 de juros, R$ 0,10 de IOF, R$ 0,11 de imposto de renda e o saldo líquido R$ 99,70, exatamente igual ao saldo da Nuconta. Ou seja, a Nuconta rende 100% do CDI, da mesma forma que um CDB com liquidez diária a 100% do CDI. Ok? Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações para ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, planilhas to go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. E aí